Olá, mais um programa Vem Comigo no Ar e hoje, especial música. Gente, eu tô com uma pessoa que eu tenho certeza que vai dar tanta visualização nesse programa, que vão assistir tanto e vão me agradecer tanto, porque ele, gente, Caio Silveira, o mais pedido, vou contar pra vocês, em 2018, ele foi o nome mais citado nas redes sociais do programa Vem Comigo e hoje a gente conseguiu trazer ele, gente, quase final de 2019. Veja só como esse menino tá com a agenda lotada, hein? Mas que bom que veio hoje pra encantar o nosso programa. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, Fran, pelo convite. Caio, o que é isso? Essa mulherada gosta tanto de você, você já conquistou os adolescentes. Como é que é pra você trabalhar e conquistar hoje todo esse público teu? Porque as pessoas gostam muito do Caio Silveira. Então, eu fico bem feliz. Até assim, você comentando, falando pra mim que jovens, assim, estão ouvindo meu som. Pô, pra gente que tá aí na batalha, é revigorante. É aquilo que te acrescenta, que te dá ânimo pra você continuar. Tô feliz demais em saber disso. Tô muito feliz. E vamos falar também, não é, Caio? A gente precisa de mais oportunidades, mais valorização do nosso artista na nossa cidade. Gente, por favor, vamos fazer esses meninos alavancarem. Porque se um Caio Silveira tem um público já tão grande que ele consegue levar tanta gente com ele, por que não um menino desse já não tá estourado aí no nosso Brasil, o zão todo. Se você consegue fazer isso numa cidade, imagina o que você conseguiria fazer num país, hein? Que maravilha. Nos promovam, hein? Isso aí. Caio, já quero que você comece a cantar, porque eu conheço o Caio de tanto falarem no Caio e também conheço o Caio de algumas baladas que eu já vi, mas é assim, pessoalmente, a gente nunca se desfalado. Mas hoje a gente já vai começar a cantar e encantar o nosso programa. Vamos começar. Vamos começar. Música Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez dessa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia de tudo errado e volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia de tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto E sinta saudades aqui do meu quarto Olha que lindo Cidade vizinha Isso mesmo, lindo E Caio, como a vida da gente não são só flores Como é que tudo começou pro Caio? Olha, começou tudo isso com 5 anos de idade 5 anos É Comecei a cantar no coral Com 13 anos comecei a tocar violão Aprendi a tocar Então nesse meio tempo já cantava Comecei a tocar nas baladas aqui de Ponta Grossa As pessoas começaram a me ver Tudo começou assim Naturalmente foi acontecendo Então já são 4 anos aí que eu tô tocando na noite Abandonei tudo que eu tinha, meu trabalho Pra viver da música O que que você fazia antes da música? Eu era supervisor de telemarketing Aí já fui vendedor Já fui, já trabalhei em supermercado Já fui, já trabalhei em distribuidora de bebida Já fiz bastante coisa Mas a música é sempre vinculada nisso E aí chegou um tempo que isso me consumia muito mais Falei, pô, vou parar Acho que vou acreditar muito mais nisso E aí as coisas, as portas começaram a se abrir As pessoas começaram a aparecer Teve várias pessoas através da música Conheci pessoas que talvez se eu estivesse fazendo outras coisas Não iria conhecer Então naturalmente as coisas foram acontecendo Então em 4 anos eu consegui gravar um DVD Aqui em Ponta Grossa Tá disponível lá no Youtube Então naturalmente em 4 anos Eu consegui, tô consolidando as minhas coisas E nesses 4 anos já muita coisa aconteceu pra você É muito boa, não é Caio? Porque eu já vi que você já foi pra fora Sim Muita coisa acontecendo Acho que você já morou também fora, né? Um tempo que você estava lá Na verdade eu fiquei um tempinho fora, assim Mais na correria, assim De estar trabalhando do que morando Uhum Então, trabalhando fixamente aqui em Ponta Grossa Pretendo sair muito mais Conhecer mais pessoas Eu acho que a gente que é artista Não dá pra ficar só num local, né? Não tem como a gente estava conversando Ponta Grossa ela te dá um apoio gigantesco Mas ao mesmo tempo você fica aqui, né? Fica aqui Então é bom pras pessoas, pros artistas Eles migrarem um pouco mais pra outros lugares Conhecendo pessoas diferentes Porque quando eu comecei foi assim As pessoas foram aparecendo conforme eu estava nos locais Estavam no lugar certo e na hora certa Então foram acontecendo tudo isso É porque muita coisa na vida é assim, né? Você tem que estar na hora certa, no lugar certo Pra aquilo acontecer Pessoas Pessoas, envolvimentos A gente sabe que talento tem muito, gente Tem gente muito boa Eu falo que esse banquinho aqui do Vem Comigo Já sentou tanta gente boa, Caio Hoje você também é uma das vozes que está aqui Mas meninos, nossa Gente, meninas vindo aqui que eu fico gente boba Que eu falo assim, por que você não foi pra um programa nacional cantar? Não tentou Mas é porque às vezes tem aquela falta daquela oportunidade É verdade Ou às vezes não acreditam em si mesmo, né? Porque tem muito disso Tem muitos artistas que sentam aqui Na hora que a gente não está gravando Eles falam pra mim Ah, eu gosto de cantar Mas eu sei que eu vou Estou fazendo outro curso junto Porque eu acho que eu vou viver disso Leva como um hobby, né? Leva como um hobby É verdade Deve acreditar mais, né? Tem que acreditar mais Claro, com certeza Porque a vida é uma só E a gente tem que fazer o que ama Até o programa passado Que a gente está Na quinta-feira passada Teve um cantor que falou pra mim Ele largou tudo Assim igual você Tinha uma vida Trabalhava e tal Não, agora eu quero seguir o meu sonho Eu quero ser cantor Seja o que seja Mas eu quero a minha vida Eu quero ser Eu vivo pela música Eu falei assim, gente Que tapa na cara Que ele deu de muita gente, né? Verdade É mais dificultoso, né? É bem mais difícil Mas conforme Acho que tudo que você faz Não só na música A música ela te exige um pouco mais Assim Sim É... Mas acho que pra tudo, né? Não vai ser fácil Não vai ser fácil Então... Mas a gente tem fé Acredita em Deus Que tudo vai mudar Com certeza eu acredito Que vai mudar Né? A gente sonha lá em cima Eu sempre tô pensando assim Componho as minhas músicas Quero acreditar no meu trabalho E sempre com fé em Deus Ali Que as coisas vão acontecer Uma hora ou outra Vai acontecer Talvez a gente tem que ser conformado Com as coisas que a gente tem Né? Digamos Talvez você não tenha alcançado O que você sonha Que é o estrelato maior Sem uma estrela Mas eu acho que tem que estar feliz Com o que tá Eu tô bem feliz Com o que eu faço Né? Tocando nos barzinhos Já fiz show Quero voltar de novo Você já fez muitas aberturas de show, né? É, bastante em Ponta Grossa Que fiz bastante abertura Então... Tá feliz ali Com o que tá fazendo E acreditar em Deus Todo tempo ali Que vai mudar Vai acontecer As coisas vão mudar pra gente É, tem que ter uma direção, né, Caio? Uma direção E vamos cantar alguma Que você compõe? Ó Tem uma minha Que chama Boneca de Vitrine Esse sorriso amarelo Eu já conheço bem E esse seu tom pra conversar Me incomodou por algum tempo Mas agora nem Nem ligo mais Tá tudo bem Já tanto faz É Sua mania de viver De aparência As boneca de Vitrine Não se iluda Se muda a roupa O cabelo A maquiagem Mas por dentro Você não muda E agora nem Nem ligo mais Tá tudo bem Já tanto faz Se eu fui me distanciando E aos poucos Me afastando Converse aí com sua consciência Lá vai te dizer Talvez o erro não seja só meu E agora nessa relação Não tem só eu Nem só você Já vá se preparando Pra ouvir o que eu vou falar Se agarra na cadeira Eu vim aqui pra te contar Você foi me largando Eu fui me acostumando E desapaixonando de você Eu tô ficando com outra pessoa assim Que tem brilho nos olhos Quando olha pra mim Tá me amando muito Me fazendo te esquecer Só vim pegar minhas coisas e dizer Você acabou de me perder Você acabou de me perder Olha só, gente Que musicão, hein? Que linda Boneca de vitrina Boneca de vitrina E você já fez Já lançou ela Já gravou o DVD Como é que foi? A gente lançou oito músicas nesse DVD Nesse projeto que tá no YouTube E tem cinco composições minhas Com o Jairinho Delgado Essa boneca de vitrina É uma composição minha e dele E ela tá disponível Eu amo essa música Eu adoro É linda, linda, linda mesmo Ela fala bem o sentimento Bem real das coisas assim Que eu acredito Né? Então tá disponível pra todo mundo lá Quiser ouvir Isso mesmo E eu quero falar pra você Que o Jairinho Delgado Já me deu tanto bolo Olha Mas é difícil ser homem, sabia? Difícil? É difícil Tem que conquistar Aos poucos Aos poucos Não, mas eu acho que o dele Foi questão de agenda Mesmo na correria É verdade Eu acho que até com você Ele viria o ano passado Pra participar Fazer uma participação Tá uma época que vocês estavam gravando Ah, verdade Mas vocês estavam Daí teve um corrido Que vocês viajaram Ainda estavam na correria E não conseguiram vir no programa Mas ele me avisou Tudo certinho Porque tem artista Sabe, Caio? Que não me avisa Sabe? Ou me avisa Meia hora antes de começar a gravação Daí quebra a Fran, né? Se não vai vir Dá oportunidade Pra um próximo Que tá vindo, né? Ou coloca alguém no seu lugar Tem tanta gente boa E tanta gente que pede Pra vir no programa Porque nem eu falei pra você, Caio O programa ele cresceu De uma forma dentro da música Que nem eu esperava Eu sempre gostei muito de música, né? Não canto, não toco nada, gente Só tento Mas assim É uma coisa que cresceu De uma proporção Que a gente não imaginava Acho que a própria TV Não imaginava que isso aconteceria Mas eu acho que é isso Pelo... Vocês, né? Vocês são o que fazem O programa A Fran é uma pessoa Que ajuda na apresentação Mas quem manda no programa Aqui são vocês mesmos Os artistas E as pessoas gostam De ver isso Porque a música Ela é o que conta A música Deixa a gente ficar leve E eu acho que na quinta-feira De manhã As pessoas se sentem leve Em casa Quando estão assistindo Começar o esquenta Pro final de semana, né? Sim, começa a quinta Daí já vai Daí sexta-feira Também tem a reprise de música Então as pessoas Já vão entrando E gostam de assistir também A reprise Fico muito feliz Com todos que acompanham O nosso programa A gente... Gente, eu e o Caio A gente gosta de bater muito papo A gente já vai pro intervalo E volta com o segundo bloco Especial de música Caio Silveira A gente já volta E aí E aí E aí